A formação verde-rubra foi, na tarde desta terça-feira, imunizada perante a Covid-19, no centro de vacinação de Lousada. A campanha de vacinação contou com todo o plantelho e o staff técnico, na qual a boa disposição foi comum entre os integrantes. Entre treinos no relevado e no ginásio, a equipa maritimista vai se preparando da melhor forma para a nova temporada. No jogo da vida, às vezes a preparação física por si só não é suficiente, e a necessária intervenção científica para proteger a nossa saúde, daí ser de extrema importância obter o antivírus no combate à Covid-19. Tu também estás em jogo. Vacina-te. Tchau. Tchau.